Eu cumprimento a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa, a palavra de Deus na minha boca, aleluia, eu quero convidar a todos, vamos com muita alegria, muito anseio pela presença do Senhor, vamos entrar em adoração a Ele, aleluia, e declarar que Ele é bendito, bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoa com todas as bênçãos dos lugares celestiais, aleluia, eu te adoramo, aleluia, bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se assim, e enviou o Seu Filho amado, em santidade, nos redimiu, bendito Deus, bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se assim, e enviou o Seu Filho Amado, em santidade, nos redimiu, adoramos o Cordeiro, adoramos o Redentor, Aquele que era, aquele que é, aquele que é, e que há de ser, adoramos o Cordeiro, adoramos o Cordeiro, Adoramos, adoramos o Redentor, aquele que era, aquele que é, e que há de ser, ele nos livrou da morte, Me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão Ouvi o meu clamor, ouvi o meu clamor, me libertou, e hoje estou em Suas mãos, me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão, me livrou da fome e da escuridão, me livrou da fome e da escuridão, Me livrou da morte, me livrou da fome e da escuridão Ouvi o meu clamor e me libertou E hoje estou em suas mãos Adoremos o Cordeiro Adoremos o Redentor Aquele que era, aquele que é e que há de ser Nós te adoramos, Senhor Adoremos o Cordeiro Adoremos o Redentor Aquele que era, aquele que é e que há de ser Te adoramos, Cordeiro Adoremos o Cordeiro Adoremos, adoremos o Redentor Aquele que era, aquele que é e que há de ser A oportunidade de sermos participantes, oh Deus Adoremos, de mais um momento onde nós podemos partilhar a tua palavra Crescer, oh Deus, naquilo que é o conhecimento que nos já é dado em Cristo Para que possamos ter essa comunhão, sentar-nos contigo Senhor, nós oramos para que estas mensagens possam realmente impactar A vida de multidões Aonde o Senhor quiser levar Porque tu destes o teu filho para todos eles Para que eles pudessem, oh Deus Ser teus E como não nos darás com o filho Todas as outras coisas Em nome do teu amado filho Amém e amém Glória a Deus, amém e amém Aleluia Salve a todos, mais uma vez Eu sou o pastor Mauro Livramento Um prazer poder estar aqui e partilhar contigo Um tópico muito interessante sobre a minha caminhada com Deus Que é a palavra de Deus na minha boca Amém? Ana, bem-vinda, glória a Deus Adoremos o Cordeiro Um grande louvor, uma grande verdade Eu ouvia o Senhor falar comigo Eu dei o meu filho Dei o meu filho Como Deus não nos dará com o filho, o Cordeiro e todas as coisas Então agarre-se nesses capítulos que nós vamos ensinando As mensagens que vamos transmitindo para vocês Para que a tua fé também possa ser edificada de tal modo Que tendo paz em Deus Você também possa ser alguém Que agora leve essa mesma comunhão que Deus Através de Jesus para outras pessoas Amém e amém Glória a Deus Vamos entrar na nossa mensagem de hoje Glória a Deus Aleluia, pastor, amém Pastor, para entrarmos na mensagem Gostaria que começássemos com um versículo Efésios 4 A partir do versículo 20 Diz assim Mas vós não aprendestes assim a Cristo Se é que o tendes ouvido E nele fostes ensinados Como está a verdade em Jesus Pastor, nesse versículo gostaria de pedir Pudesse aprofundar E nos fazer entender O que é que o Senhor quer nos transmitir com essa passagem Amém Daquilo que acabamos de ler Em Efésios O apóstolo Paulo fala sobre Um aspecto de discípulos de Cristo Sem ser uma mensagem que hoje nós abordamos Dentro desse aspecto aqui Discípulos De Cristo Glória a Deus No livro de Efésios 4 Verso 20 Vou dar aqui Voltando a ler Mas vós não aprendestes assim a Cristo Discípulos são aqueles que aprendem Com o Mestre E nesse caso Aprender com Cristo Se é que o tendes ouvido E nele ensinado Como está a verdade em Jesus E vos renoveis do espírito do vosso sentido E vos revestais do homem novo Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça E santidade Porque deixai a mentir e falai a verdade Cada um com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pegueis E não se ponha o sol sobre a vossa ira Não deias lugar ao diabo Glória a Deus Interessante Falávamos no capítulo anterior Sobre Uma fé não fingida E falávamos sobre uma fé não fingida Muito abordamos em torno de Termos uma comunicação Saudável Que era a nível espiritual Emocional e também físico Falávamos dessa comunicação Sobre como nós Comunicamos com Deus E Deus conosco Por meio da sua palavra Falávamos com o amor de Deus Manifestou-se num ato de comunicar a palavra dele De nos dar a palavra dele Agora a comunicação faz algo Comunicar torna-nos comum Faz termos algo, partilharmos algo em comum Quando nós falamos comunhão 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 Aqui por causa da comunicação podemos ter algo em comum A comunicação não é só informação ser partilhada Mas é termos comunhão E a oração de Jesus em João 17 foi Pai Para que eles sejam um Assim como nós somos um E diz aqui Que ele fala no verso 22 Quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Era o velho homem um? Caim Deus lhe perguntou Aonde está o teu irmão? E ele responde Consciente de que tinha a morte o irmão dele Ele disse Só por acaso o guarda do meu irmão? Mas ele estava consciente Que ele tinha acabado de matar o irmão dele Por isso é que Deus lhe perguntou Porque o sangue de Abel estava a aclamar por vingança E quando ele pergunta Ele também está a dizer Eu matei Tinha que lhe guardar? Sim A vida do meu próximo Eu tenho que guardar O meu irmão eu tenho que guardar O testemunho de Deus Na Ioana Em outra pessoa Tem que ser guardado O investimento que Deus fez Nessa pessoa Nós temos que guardar Tudo aquilo que Deus fala Faz numa pessoa Diz a Bíblia que Maria não entendia O que estava a ser dito sobre Jesus Mas ela ponderava Essas coisas no coração dela É necessário nós entendermos isso A lei do ponderamento Nós ponderarmos Guardarmos Nem tudo a gente entende diretamente Pessoas para nós São mistérios às vezes Elas são misteriosas Porque nós em parte conhecemos Em parte profetizamos Nem tudo a gente sabe Sobre por exemplo De uma pessoa A menos que essa pessoa Se dê a conhecer Por uma comunicação Saudável Venha até aqui Então ele diz assim O velho homem Corrompe-se Pelos desejos do engano O velho homem Corrompe-se Pelo desejo do engano E qual é o desejo Da nova criatura? O velho homem Tinha o desejo Pelo engano Qual é o desejo Da nova criatura? Então ele continua Aqui a dizer E vos renoveis No espírito Do vosso sentido Revestindo-vos Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Ou seja O desejo da nova criatura Do novo homem É Santidade E justiça A justiça Não da observação De leis Mas da fé Em Jesus Em que 2 Coríntios 5 21 Diz que Jesus foi feito Pecado E nós Feitos Sua justiça Nós éramos pecadores E pela fé em Jesus Fomos agora Feitura da sua justiça Um exemplo prático O artista Fez a obra de arte O justo Fez de mim pecador Justiça Fantástico Repare bem O artista Pintou uma tela Em branco O justo Pegou-o num pecador E fez-o justo Fez-o justiça Eu não sou justo Por ser boa pessoa Porque eu andei ali Deixei Não, não, não Justiça Justiça Porque o justo Agiu A meu favor Uau Então assim como Uma tela branca Não pode por si mesmo Elaborar um quadro Tem que ser O artista Com a sua imaginação Assim também O pecador Não pode produzir Justiça Para si mesmo Então O justo De Deus Jesus Fez de mim Pela fé A manifestação A operação Da sua justiça Então eu sou A operação Do justo O que eu sou Um pecador Que tinha sido Perdoado Condenado a morte Mas perdoado Agora santificado Isso tudo Não é a minha santidade Isso tudo Não é da minha Própria força Isso foi A operação Do justo Ele tem esse poder Não só ele De ser o justo Mas de me justificar De me tornar Alguém como ele Amém Amém Então assim como Uma tela Expressa a imaginação De um artista Assim a minha justiça Expressa a natureza Do justo É muito importante Nós entendermos isso Glória a Deus Por isso Amém Então Revistais do novo homem Que segundo Deus É criado em verdadeira justiça E santidade Portanto Diz assim Deixai a mentira E falai a verdade Cada um com o seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Irai-vos e não pequéis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Não deis lugar ao diabo Quando Deus deu o filho Ele disse Se Deus deu o seu Nem próprio filho Poupou Como não nos dará com o filho Todas as coisas O que é que seriam Essas todas as coisas Seriam os interesses Que a gente tem O que é que seriam Essas outras coisas Seriam situações Circunstâncias materiais Coisas que Pertinentes A nossas vidas Humanas O que é que o Senhor Tem para nós As riquezas Da sua glória Diz aqui Não deis lugar ao diabo Depois ele Repara Iona Que ele não fala Sobre coisas materiais Ele te fala Se Deus não te deu o filho Não te dará a justiça Do filho Se Deus te deu o filho Não te dará Todas as características Do filho Para seres como O filho Ok Aquele pobre Mendigo Que ficava Na porta Do templo À espera Que lhe dessem Alguma coisa O foco dele Era na situação Dele Através da situação Dele Explorar E ganhar Com isso Alguma coisa Repare bem Que aqui Deus não fala De alguma coisa Que nós Quiséssemos ganhar Mas ele Aqui não fala Do engano Do velho homem O homem No pecado O engano dele É por isso É por essas coisas Os enganos Das riquezas Os cuidados Da vida Então vou me focar Em Deus Para ver se eu ganho Qualquer coisa nisso Assim como aquele homem A quem Pedro disse Olha para mim Ele foi curado É necessário Que nós olhemos Para Deus No que está escrito aqui Deixar a mentira E falar a verdade E depois ele diz Número Irai-vos Mas não pequês Não se ponham só Sobre a vossa ira Depois ele diz Não deia lugar ao diabo Verso 28 Aquele que furtava Não furte mais Trabalhe fazendo Com as mãos O que é bom Para que tenha Com o que repartir Para aquele Ou com aquele Que tiver necessidade Não saia da tua boca Uma palavra torta Mas a que for boa Para promover a edificação Para que dê graça Aos que o vê Não entristeças O Espírito Santo Nos quais estás Selados para o dia Da redenção Amargura Ira Cólera Gritaria Blasfêmia Malícia Sejam tiradas Entre vós Repare bem O que ele está dizendo São aspectos De um caráter De uma personalidade De um homem Eles não façam isso Mas ele não te diz Só não façam isso Ele está dizendo Deus Te deu o filho Para que o filho Fosse a tua justiça Para que o filho Te desse Todos esses aspectos Que nós vemos aqui Para que eu não seja mais Repara bem Quando eu Eu chamo uma atenção Quando ele diz O que furtava Não furta Antes trabalhe Para repartir com o outro Ele nem está a dizer Trabalha para ganhar mais Para o senhor Te dar um melhor salário Ele está a dizer Não está a dizer Trabalha para o senhor Te promover Diligentemente Ele vai te promover Ele está a dizer Trabalha para Seste uma benção Então a Bíblia diz Que Deus amou o mundo E deu Então Ele está a ensinar Verso 20 Vós não aprendeste Assim a Cristo Ser como Cristo É dar frutos Idênticos a Cristo Aonde antes Eu era vencido Por causa do engano Hoje em Cristo Eu não sou vencido Por causa do engano Antes A consciência De que eu sou Uma benção Para os outros E o evangelho é esse Gálatas capítulo 8 Diz aqui a palavra de Deus Gálatas capítulo 3 Versículo 8 Como Deus primeiramente Anunciou o evangelho A Abraão Ora Tendo a escritura Previsto que Deus Havia de justificar Pela fé Os gentios Amém Então Aqui o que falávamos Um bocado O que O gentio O pecador Era Pecador Separado de Deus Mas foi Justificado Tornou-se A justiça Pela fé Em Jesus Anunciou primeiro O evangelho A Abraão Dizendo Todas as nações Serão Benditas O evangelho É De que Eu que roubava Outros Serão benditos Através de mim Como? Não Imitar Cristo Dedicar-me Agora A servir Deus Através das pessoas Então Eu que roubava Porque olhava Para as minhas necessidades O que é roubar? Tirar do que é do outro Hoje eu não quero tirar do que é do outro Eu quero dar Ao outro aquilo que Deus Lhe considerou como direito Muito importante entendermos isso Porque aqui ele fala sobre Costumes Da nova criatura Discípulos de Cristo Interessante Uns anos atrás Eu tive uma situação Em que Alguém me disse Pastor, cuidado Com aquele jovem Que está ali Agatuno Eu disse Não é nada Pastor, agatuno Parece que também não Ele disse Não agatuno Eu continuei a fazer Aquilo que eu estava a fazer Estava a fazer minhas compras E ele disse Pastor, agatuno Esconde o dinheiro Eu disse Eu não vou esconder Eu vou esconder O meu dinheiro Porque Agatuno Não sei se está Aconselho 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 Até fé em Jesus Amém A glória a Deus E de repente Esse jovem Olhou para mim Continuou a dizer Que o outro Que estava ali Era gatuno E eu virei-me Para o jovem E olhei para ele E disse Jovem O que roubava Não roube mais Ele disse Eu é o gatuno Eu Então ele saiu Mais ou menos Os três metros De distância que ele estava Veio Eu é o gatuno Eu não sou gatuno Eu não sou gatuno Então sentou-se Agora no meio Das pessoas Que tinham medo Que ele nos roubasse Agora aquilo É segurar a pasta Aquilo A gente está em pânico O que me chamou a atenção? Usando a palavra Na minha boca Aquele jovem Foi liberto De cometer aquele erro Então a palavra De Deus Na boca de Jesus Transformou pecadores Em justos Mas agora Como discípulos De Cristo Nós somos chamados A imitar Jesus Não é só ouvir A palavra dele Mas a impor Em prática E o que aconteceu aqui? Ele disse assim Se é que aprendeste Com Cristo Então eu e tu Somos chamados A ter essa consciência Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus Atuaria nessa situação? Situações às vezes Nem todas são fáceis Nós vemos Jesus No meio da tempestade Com os discípulos Os discípulos Em pânico E Jesus fez o que? Levantou-se E disse Mara quieta Tu vento cala-te Então imitar a Cristo Se aprendia assim Com Cristo A repreender os ventos E o que é que são os ventos? São as situações As circunstâncias Que abalam o marco da vida Como é que O que é que significa Imitar a Cristo? Levanta-te E declara a palavra Amém Há momentos que a gente Adora a Deus Adoramos o Cordeiro Adoramos o Redentor Onde eu me encho do Espírito Mas uma vez cheio do Espírito Jesus falou para os ventos Agora cheia do Espírito Declara a palavra sobre os ventos Declara a palavra sobre o mar Nós precisamos de aprender A ocupar um lugar Qual? Discípulos de Cristo Imitam Cristo Eles fazem conforme Cristo fez Então Aqui diz assim a palavra de Deus O que furtava Não furte mais Antes trabalhe para fazer As mãos Com as mãos O que era bom Uau Deixa eu uma pergunta aqui Então ele roubava Ele foi liberto Agora ele diz Não rouba mais Amém Agora ele vai estar no ministério Ele vai roubar na igreja Por quê? Ele não tem experiência Ele tem que aprender Ele tem que ser discipulado Então vai trabalhar Para você saber o que custa Criar as circunstâncias Manter uma organização Participar numa equipe de trabalho O gato não é chefe dele próprio Que manda a agenda de trabalho O desejo do coração dele Então você pega e trabalha Obedece sobre a liderança de alguém Seja experimentado Com as tuas próprias mãos Assim Eliseu Lavava as mãos de Elias Então assim É necessário Aquela experiência Para depois Se calhar Podemos até falar De um dia Ele que está Pela graça de Deus Ser chamado para o ministério Então Aquele que trabalha Não entra diretamente no ministério É um bom ponto A Bíblia diz assim Aquele que roubava Não entra diretamente no ministério É neófito A Bíblia diz assim Não saia da vossa boca Uma palavra torpe Como é que nós vimos Jesus? Nunca ninguém falou Como ele Disseram os homens As palavras dele São com poder São com autoridade Então não é só falar Palavras bonitas Não é rimar versos Não Não é descobrir Aquele versículo E confessar aquele versículo Não Não saia da tua boca Uma palavra torpe Mas uma que edifica O que é que edifica? A letra mata Mas o espírito da vida Então medite na palavra Para que quando você Confessar a palavra Você Além de ter propriedade O espírito de Deus Respalda as palavras Que tu falaste E a Bíblia diz Que Deus dá ordem A seus anjos Para cumprirem a palavra dele Seja cheio do espírito De tal modo Que quando você falar Anjos operam Para cumprir a palavra Que foi liberada Por meio da tua boca Depois ele diz assim Algo muito interessante Não entristeças O espírito santo Não entristeças O espírito santo De Deus No qual estás Selado para o dia Da redenção Como é que nós Entristecemos O espírito santo? Neste contexto Ele diz Irai-vos Mas não pegueis O que ele trata Dizer é que Sendo vítima De alguma circunstância É normal Emocionalmente Falando Ficar irado Há pessoas que dizem Não Tu és uma pessoa Tu estás irado Isso é pecado Não, não, não A ira é uma expressão Emocional Que Desequilibrada Ou não Sem autodomínio É prejudicial Mas a ira Se calhar É a resposta De alguma coisa De alguma insatisfação O que devemos fazer É anular A nossa emoção Ou aprender A saber Gerir Bem as nossas emoções E aqui ele diz Irai-vos Sem pecar Pessoas iradas O que elas fazem? Deixam de comunicar Falam palavras tortas Falam para ferir Retaliam Em termos de palavras Retaliam Em termos de ações Então Jesus o que é que fez? Quando os inimigos dele Fizeram com ele O que é que ele fez? Cortaram Malco veio lhe prender Pedro cortou a orelha De Malco O que é que Jesus fez? Restaurou a orelha Para ele ouvir Amém Amém? Porque a fé Vem para ele ouvir E o ouvir É que lhe liberta Então repara só bem Aqui que nós estamos a falar Todo esse contexto É imitar A natureza de Jesus Amém É imitar A natureza de Jesus E ele diz assim Não entristeça o Espírito Santo Fazendo estas coisas Não entristeça o Espírito Santo Mentindo Está tudo bem Nós falávamos na primeira Programa de ontem Da primeira parte Da Uma fé não fingida A fé não fingida Certo? Do programa de ontem O que é que acontece? Quando pessoas estão chateadas Elas mentem Perguntar Se é espiritual Perguntar se está tudo bem Eu gostaria de usar Uma expressão Que não sei como é Que eu usaria Ela no português Mas no inglês É sugary talk E é uma linguagem Não é só fala mansa Mas é uma linguagem Usada no No clichê religioso Muito espiritualizada Está tudo bem Irmã Você já sabe Que aquela irmã Não está a sair bem Tudo Diga E notas a grossividade Na maneira de falar Mas agora O que eu gostaria De te ensinar Nessa noite A unção em mim O Cristo de Deus em mim Se prostra diante Do Cristo de Deus em ti Presta bem atenção Eu tenho o privilégio De sentar E ouvir alguém Falar A palavra de Deus De tal modo Ungida Que me edifica Então o Cristo em mim Me faz sentar E me diz Lhe ouve Glória a Deus Eu tenho o privilégio De ter a palavra de Deus Na minha boca Mas ainda assim Se calhar Maior privilégio De ouvir A palavra de Deus Na boca De outras pessoas Então o que acontece Muitas das vezes Nós perdemos noção Dessa realidade Da comunhão Uns com os outros Então a palavra de Deus Não entristece o Espírito Santo Na outra pessoa Muitas das vezes A maneira como eu falo Entristece o Espírito Santo Na vida de outrem Não é ele o templo Do Espírito Santo Como é que eu posso Me atrever a falar Dessa maneira Qualquer coisa Sem considerar Que essa pessoa Está triste E que o Espírito de Deus Nela se entristece Então é necessário Que a gente Domine esse ponto Jesus disse Não Não impeçam Quem não Separa Ele a junta Quem não a junta Separa O que é que ele está a dizer Deixe ele pregar o Evangelho Mas eles estavam A ferir o Espírito Santo Naquele homem Só porque não andava Com eles Então Aqui ele disse Falando a verdade De cada um Com o seu próximo Não mintam Está tudo bem Não, não está tudo bem Há momentos Que se calhar Não está tudo bem Então principalmente Se eu Eu gostaria Por favor Gostaria de falar Em misericórdia E graça Pela graça do Senhor Eu gostaria De te convidar A entender isso Às vezes As pessoas Com quem estamos Ofendidas As pessoas Que muito nós Resistimos Debaixo da ofensa Nem sabem Que nós Lhes ofendemos Há momentos Que temos Em nós Alguma coisa Contra alguém Aquela pessoa Nem sabe Sequer Que nós Que não tem Feito Qualquer coisa E você Viva ali Ruendo Na tua mente Coisas Mas a pessoa Se calhar Ela nem sabe E uma das coisas Que me ajudou A perdoar Foi quando Eu disse Pai Perdoa Porque eles Porque eles Não sabem O que eles Fazem Porque a forma De nós Ficarmos Ofendidos É quando Nós dizemos Não A motivação Dela Ele fez Do propósito Às vezes Não é verdade Às vezes As pessoas Nem sabem Então Se somos Dignos Merecedores Do amor Temos que nos Tornar mestres No perdão Eu não sei Se já estou lá Mas se somos Dignos Merecedores Do amor Temos de nos Tornar mestres No perdão É necessário Entender isso Então Para que as nossas Orações Não sejam Bloqueadas Agora Pessoas Muitas das vezes Dizia eu Que não Têm consciência De que elas Nos ofenderam Eu Gostaria Rapidamente Dar um exemplo Há uns anos Atrás Eu acho Que isso é Muito importante No corpo Do Cristo Foi me dito Pastor Mauro Aquele pastor Que está ali Ao fundo Ofendido Contigo Eu disse Como assim Quem é o pastor Eu não lhe conhecia Eu nunca Tinha visto O pastor Mas a pessoa Que a mim Me disse Que ele Estava ofendida É tão Surrateira Que criou A ofensa No coração Dele Sem eu saber E então Eu fui Diretamente Com ele Eu fui Ter com ele Rapidamente Porque Em 1994 Dois pastores No Ruanda Um Designado Para liderar A intercessão De manhã Ofendido Com o outro Aqui estou a contar Uma história Dentro do outro Ofendido Com o outro E ele disse Eu vou Em controle No caminho Eu vim ter contigo Porque eu Eu não tinha Como liderar A oração Tando ofendido Contigo E ele disse Eu também Vim ter contigo Que era para Me reconciliar Contigo Ruanda Logo a seguir Houve um massacre Um genocídio De milhares De pessoas E a pergunta É o que teria sido Se os povos Tivessem reconciliado Perdoado Então automaticamente Eu fui ter Com aquele pastor E quando eu fui Ter com ele Eu disse Querido pastor Boa tarde Eu sou o pastor Mauro Livramento Não o conhecia E ele disse Foi-me dito Que o pastor Está ofendido Com mim E eu vim ter Consigo alguma Com o que se passa E o que eu ouvi Dele Foi que a pessoa Que me disse Que ele estava Ofendido Ele tinha dito Coisas de mim E na realidade O que que era Ela pegou Num jovem E disse Pastor Ele vive na rua Por favor Acude Ele Dei abrigo Ao jovem Que pertencia Afinal A igreja dele Mas ela Foi lhe dizer Que eu Tirei o jovem Da igreja dele E eu fui lá E disse Pastor A história é essa A realidade Que me foi apresentada Foi essa Ele disse Sério pastor Peço perdão Há momentos Que nós somos Levados Quer pela intriga De falta De caráter De hoje Há momentos Que às vezes As pessoas Estão inconscientes Inconscientemente Ofendidas Quer dizer Eu estou ofendido Com alguém Que nem sabe Que eu existo Quer dizer Isso é É um bocadinho Pesado Eu te aconselho A dar mão Dar mão Abre mão Porque No momento Em que tu Paras de julgar A motivação Da pessoa Que errou Logo Tu vais conseguir Achar Facilidade Em perdoar E olha Se uma criança Um bebê Inocente Puser o dedo No olho Incomoda Quanto se for Um adulto Também incomoda Qual é o mais fácil De lidar Da criança Por que? Porque Temos em mente Que a criança Não sabe O que está a fazer Então o adulto Fez do propósito Necessariamente O adulto Já tem consciência Aí estaríamos A partir Para julgar A motivação Da outra Uma dificuldade De perdoar É julgar A motivação Ele fez Do propósito Será mesmo Não, mas ele sabe Será Então Para Para De te colocar Como Vítima Dos teus Próprios juízos Da motivação De outra pessoa O que a outra pessoa Fez está errado Mas tu mereces Ser liberto De qualquer Ligação Com uma pessoa Que é o agil Contente Logo O que a Bíblia Te mostra Aqui Não entristeças O Espírito Santo Amém Porque o Espírito Santo Não pode fluir Debaixo da ofensa O Espírito Deus Ele é santo Não Deias lugar Ao diabo Demônios Aproveitam-se Da ofensa Para agora Agirem Na vida De uma pessoa Há dias Nós falávamos Sobre o programa Igreja em Casa E uma das coisas E uma das coisas Que nós falávamos Era sobre Mephibosete Em que normalmente Nós atentamos Para as palavras De Mephibosete Que se via Assim mesmo Como um cão morto Mas era Davi Que lhe convidava A sentar Na mesa Do rei Mas quem era Na realidade Davi? Davi foi o homem Que substituiu O pai dele Não fosse Davi Substitui o pai dele O pai estaria Provavelmente Vivo E ele não teria Caído E assim Ficado paraplégico Quem sabe Mephibosete Via-se a si mesmo Como um cão morto Quanto o pai dele Agora morto Porque ele Culpava Ou não Perdoava Davi Davi Não intentou Na morte Do pai dele O pai dele Era amigo De Davi Então Muitas das vezes Nós fazemos A nossa vida Debaixo Do fundamento Da ofensa Causada Por julgarmos A motivação De outras pessoas Quando você vai descobrir Assim como alguém Sendo interruptor Se calhar Não é bem assim Se calhar Não é bem assim Amém? Então eu gostaria Realmente Como aprendemos Em Cristo E encorajar Perdoar E andar Debaixo do perdão Seja Inteligente Dê a mão Desse tipo de coisas Porque isso Geram doenças E muitas coisas Porém O foco é Que quando estamos Ofendidos Nós não falamos A verdade O que é falar A verdade Debaixo da ofensa? Queria dir Mas Essa situação Me constrange Essa situação Me fere Me deixa Desconfortável Ou eu posso dizer Você não presta Tu és isso E essa Sabe Cozida Uma coisa O que eu quis dizer Foi A tua ação Que me incomodou Outra coisa Agora é Eu começar A criar Ou declarar Valores Sobre a tua Personalidade Ou te desvalorizar São coisas Completamente diferentes Então Não dar lugar Ao diabo Na vida De uma pessoa Não profetiza Coisas Sobre ela Não chama Coisas Sobre a vida Dela Que lhe façam Tropeçar Não dirija A essa pessoa Palavras Que amanhã Satanás Vai explorar Essa palavra E ela Não acreditar Em quem ela é Na graça Que Deus Diz sobre ela Uma coisa É a tua Desavença Com ela Outra coisa É você interferir Na graça Que Deus Diz sobre essa Pessoa Quem és tu Para fazer Tal coisa Não entristeça O Espírito Santo Que Está instalado Para o dia Da redenção Logo A amargura A ira Gritaria Blasfêmia Ei Por que Blasfêmia? Cuidado Para você Não falar Coisas Contra o Espírito Santo Nessa pessoa Malícia Sejam tiradas De entre vós Antes De uns Para com os outros Benignos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Vos perdoou Em Cristo Se é depois Imitadores Deus Como filhos Amados Logo Como eu me vejo Diante de Deus É como eu vou te ver Também Se eu sou amado Deus também te ama Se eu fui perdoado Deus também te perdoou Se eu me tornei Em Cristo Pela fé herdeira Tu também és herdeira Então não há competição Se Deus fala Se Deus fala comigo Deus também fala Através de ti Se o Espírito de Deus Habita em mim Ele também habita em ti Logo No momento Em que eu preciso De socorro Eu vou ao templo Mais próximo Que é o meu irmão Eu vou ao templo Mais próximo Que é a minha irmã Eu preciso de ouvir O Senhor Ora comigo Nesse sentido Eu não te vejo Em competição Logo Aquela A questão é Está tudo bem Como é que eu vou Dizer que está tudo bem Quando alguém Vê o teu comigo O Senhor me disse Que alguma coisa Não está bem contigo E eu vou agora Silenciar O Espírito de Deus Nessa pessoa Dizendo Isso é coisa Da tua cabeça Essa pessoa Agora vai questionar Se eu vi o Deus Mas Porque eu queria Simplesmente Não falar a verdade Falar a verdade Cada um Com o próximo Também Significa Falar a palavra De Deus E não As mentiras Do diabo Que inferiorizam Produzem rejeição Ferem Criam transtornos Na alma De uma pessoa Não abra A tua boca Para que demônios Sejam ativados Na vida dessa pessoa Antes A palavra Que sai da tua boca Seja a verdade João 17 A palavra de Deus É a verdade Mas a palavra Que edifica Que liberta Não a palavra Que prende Que oprime Então nós devemos Nos refriar De colocar Etiquetas Nas pessoas Essa pessoa É isso Não A Bíblia diz Eu não me envergonho Do evangelho Romanos 1 16 Porque no evangelho Se descobre a justiça E o poder De Deus Para a salvação Então O que significa Não me envergonhar Do evangelho Não me envergonho Da graça Que Deus Declarou Sobre a minha Sobre a tua vida Logo Se o Senhor Diz que tu és isso Quem sou eu Para contrariar Logo Eu não vou falar Sobre a tua vida Palavras que o diabo Usa Como acusação Vou falar Sobre a tua vida Como o homem Responsável Para te edificar Como a noiva De Cristo Para não te entristecer Logo Não é porque Eu não fico Irado Ou chateado Não é porque Eu não tenha emoções Não Tenho Amém Mas quando é assim Vai beber um chá Fica calmo Amém Vai tomar banho Fica calmo Dobre o joelho Fica calmo Não te atrevas A declarar Sobre a obra do Senhor Palavras Porque eu e tu Somos essa obra Não te atrevas A declarar Palavras Ásperas Para um filho Amado de Deus Para uma filha Amada de Deus Logo a cultura No reino dos céus É de honra Amém É de honra Parte pelo Suposto que eu estou A falar com a filha De Deus Com o filho De Deus Como assim Eu gostaria Só de lançar Aqui mesmo um desafio Se no cristianismo Se a nossa consciência Fosse De que a nossa união De irmãos A nossa união Marital A nossa união Eclesiástica Fosse Na base Na base Da honra Unicamente E não porque É minha esposa Não porque Eu sou teu marido Não porque Ele é meu marido Não porque Eu sou teu pastor Você é meu filho Eu gostaria Só de saber Se o primeiro ato De desonra Constituísse Divórcio O que é que aconteceria? Agora preste bem atenção Alguém iria dizer Mas como assim Pastor? A realidade De quão Inclinados Nós estamos E propensos Sem querer saber Das consequências Estamos tão inclinados Sem pensar Em desonrar o próximo Não A Bíblia diz No mundo Terês aflições Afligidos pelo mundo Logo Eu como não sou do mundo Não posso afligir A alma do justo E nós estamos A fazer paz Consentindo Em afligir o justo Não Então a palavra De Deus Está na tua boca Para esta razão Para você ser Uma pessoa Que encoraja Uma esposa Que encoraja Um marido Que encoraja Um pai Que encoraja Uma mãe Que encoraja Um irmão Que encoraja Que edifica A verdade De Cristo Não uma pessoa Não que lhe leva A frustração Não lhe leva A falar Debaixo de ira Gritaria Cansado Não 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 foi para isso Que fomos libertos Temos o Espírito De Deus E não o Espírito Do mundo 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 12 Rapidamente Amém Então Então eu que tenho O que gratuitamente E pela fé A minha Bíblia A minha Bíblia A minha Bíblia Hoje até Levar Uma Bíblia No Telemove Não é mais A questão do género Há povos Que não têm Acesso A Bíblia São perseguidos Por isso Não é nada disso Não me envergonhe Do Evangelho Da justiça Que ele diz Sobre mim De que por meio Da minha obediência Da minha fé Outros Não serão feridos Não serão humilhados Não serão destruídos Emocionalmente Antes serão edificados Vamos amarrar Destruir Declarar liberdade A verdade de Cristo Sobre essas pessoas Pessoas que não Acreditavam nelas Mas o Senhor Através de nós Falar A palavra Que liberta E que remete Para o futuro De Deus Sobre essas pessoas Queridos irmãos É necessário você entender A palavra de Deus Na minha boca É muito mais Do que um programa É uma verdade De parceria De Deus Com o homem Façamos o homem Em nossa imagem Semelhança Governe Domine ele Pela palavra De Deus Na boca O que ligares Na terra é ligado O que não ligares Também não é ligado Então Não concorde Com as mentiras Do diabo Na vida de uma pessoa Concorde com Deus Na verdade Da justiça de Deus A verdade Do evangelho De Deus Sobre uma pessoa E nisso Sereis Chamados Filhos do vosso pai Amém Como Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Muito obrigada Tão profundo E um aspecto Que realmente Achei fantástico É o ponto Que o pastor tocou Sobre Quando estou Numa situação Eu me dirijo Eu me dirijo Ao templo Mais próximo Amém Isso é muito profundo Amém Glória a Deus Muito profundo Porque Dizer ao templo Mais próximo Já nos traz Logo a memória A nossa identidade A nossa identidade E o meu próximo Ele também Tem o Espírito Deus Ele também Carrega Cristo Eu também Posso extrair Profundezas Uma palavra Do Senhor Nele Na qualidade De um pastor Riona Na qualidade De um pastor De um apóstolo De um profeta De um mestre Do evangelista O meu papel É moldar E formar Cristo em ti Não é formar A minha opinião Sobre ti Não É moldar O que Deus Diz sobre ti Agora Há momentos Que eu vou corrigir Mas a Bíblia diz Ainda que assim Falemos De vós Santos Esperamos coisas melhores Então o que eu espero Dos santos Que Deus se move Neles Eu estou à espera Do dia Que Deus se move Nesse irmão Então por isso Que eu treino E instruo Para que Deus Se mova neles Para que você Seja uma bênção Não seja mais O diabo A te fazer tropeçar A insistência No ensino E na correção É por acreditar Em ti Não é para te destruir A Bíblia diz Aquele Deus ama A quem ele corrige A correção É a expressão Do amor Logo Com o que é o objetivo De ser edificado Para que a tua vida O diabo Não entre Não explore brechas Mas antes Deus te use É por causa Dessa razão Que nós pregamos O evangelho Para educar Em Cristo Homens Que outrora Pecadores Que tinham o espírito Do mundo Mas agora Não fales mais Do que o espírito Do mundo Te mostraria Fala conforme O que é que é profetizar? Exatamente isso Fala conforme O espírito De Cristo Em ti Te revela Sobre aquela pessoa O que é que é profetizar? É falar É testemunhar Sobre Cristo Então eu vou Eu vou me dirigir A alguém Na expectativa De que Deus Coloque a palavra Dele na minha boca Para libertar Essa casa Essa família E fazer Dessa mulher Uma grande bênção Fazer desse homem Uma grande bênção Então qual é o meu papel? Não é ser dono Nem dominar o povo Mas antes Paralisar Satanás Libertando-lhe Pela palavra Na minha boca E pela palavra Na minha boca Falar Ou profetizar Sobre as coisas Que o Senhor Pelo seu espírito Coloca em nós Sobre a tua vida E esse que é O grande papel Da nossa comunhão Em Cristo Jesus Poxa E dessa maneira Nós Também estamos A guardar O nosso próximo Também estamos A guardar O irmão Eu guardo A questão Do diabo Sermos guarda Exatamente Eu não dou lugar Ao diabo Na vida dele Nem na minha boca Nem na vida dele Porque uma vez Que você está habituado A gritar Você vai gritar Com todo mundo Uma vez Que você está habituado A proferir Palavras Que não deveria Proferir Já não te faz Já não te mexe Então você vai estar Habituado agora A destruir Então o que acontece Moisés Deus lhe disse Fala para a rocha E Moisés Ficou irado Bateu na rocha Então Muitas das vezes Nós podemos levar Outros a tropeçar Ao ponto de eles Ficarem irados E o que sair Da boca deles Já não é Em obediência A palavra Mas Fora da palavra Não faça Não faça alguém Tropeçar Seja uma bênção Então A Bíblia diz Irai-vos Mas eu te digo Não provoca Ninguém a ira Irai-vos é normal Acontece Mas não pega Mas eu te digo Não leves Ninguém a ira Para que então Ele Deus não se desagrade Dele Porque ele é irado Pecou Tenha amor Edifica o teu próximo Eu queria que vocês Se focassem Nesses últimos minutos Não minta mais Uns aos outros Antes falai A verdade João 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é A verdade Não saia da tua boca Uma palavra Torpe Mas aquela que Edifica Conhecerás a verdade E a verdade Vos libertará Edificarei A minha Igreja Fale A palavra Que edifica Que promove Edificação Profecia Visa Edificar A igreja 1 Coríntios 2 Verso 12 Não temos o espírito Do mundo Que é da acusação Mas temos o espírito De Deus Que nos revela O que Deus Gratuitamente Nos tem dado Logo Eu vou ouvir O que o Senhor Me diz sobre a Ioana Senhor Eu vou orar Pela Ioana Eu vou orar Pela igreja Senhor Obrigado Pela tua palavra A tua palavra Sobre a Ioana Senhor O que que tu dizes Na tua palavra Isaías 50 Verso 4 Me instrui Dando-me uma língua Instruída Para que eu saiba O que dizer Para Ioana Para que eu saiba O que ouvir E o que dizer Para lhe edificar Eu lio isso Como discípulo De Cristo Para saber Como te edificar Cristo veio Para destruir As obras Do maligno Seja também Tu Um homem Um agente Uma mulher Cuja palavra De Deus Na tua boca Para destruir As obras De Satanás Na vida dos outros Deus te chamou Para encorajar E não para desencorajar Amém Eu repreendo Eu corrijo No intuito De ver Cristo em ti Para que vocês Façam as obras Do vosso Pai Então Ainda que assim Falemos Debaixo de correção Às vezes De vós amados Esperamos Coisas Melhores E o que melhor Se não o Cristo Pode alguma coisa Boa a vida ali Cristo veio Amém Eu acredito Que Cristo vai fluir De ti O templo Cristo vai fluir De mim E de todos aqueles Que crendo Rios d'água viva Aleluia Aleluia O nosso Deus Nos livra De toda a cilada E nosso bom Pai Nos guarda E nos leva Aquele lugar Onde você é achado No potencial Da tua vida Ser uma bênção Para os outros Amém E amém Glória a Deus Então O meu último conselho Porque você tem Essa promessa Não anda com pessoas Que te desencorajam A seres Essa bênção Fuja da aparência Do mal Porque você sabe Que você foi chamado Para ser Uma grande bênção Deus te abençoe Em nome de Jesus Privilégio de estar aqui Acredito que o dia Da manhã Um grande programa Palavra que Deus Colocará na nossa boca Amém Orar por esse dia Para amanhã Amém Glória a Deus Pai Santo No nome de Jesus Obrigado Obrigado pela firmeza Da tua verdade A firmeza Da tua palavra Minha oração É Senhor Que essa mesma palavra Possa agora ser parte Da palavra Na boca deles No nome de Jesus Abrindo-lhes o entendimento Para que eles se apoderem De todo o revestimento Da armadura de Deus Não somente Destes o Filho Mas com o Filho Os atributos do Filho De sermos uma bênção De sermos justiça de Deus De sermos, ó Deus A expressão da tua sabedoria Assim, ó Deus Esses homens e mulheres Equipados em tudo aquilo Que eles são Em Cristo Jesus Amado para ser Uma bênção para as nações No nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Amém E nos adoramos O Cordeiro de Deus Nos adoramos O Cordeiro de Deus Aleluia Adoramos o Cordeiro Adoramos o Redentor Aquele que era Aquele que é E que há de ser E que há de ser Amém Adoramos o Redentor Aquele que era Aquele que é Aquele que é Amém.